Música Olha, e eu já quero começar com essa notícia da área policial. Ontem nós falamos desse assunto aqui, surgiram novas informações. O menor que assumiu ter matado um idoso a cadeiradas muda a versão do crime. Em depoimento à polícia, a criança, é uma criança, né, 12 anos, a criança afirmou que o padrasto quem cometeu o homicídio, ele teria agido com violência ao ver a mulher ser estuprada pelo idoso. Já para a polícia, a morte pode ter sido causada por um ataque cardíaco e não pela agressão física. Vamos ver os detalhes na reportagem de Slyne Vidal. Na noite da última sexta-feira, o SAMU foi chamado para atender uma ocorrência no bairro Cadeia Velha. Um idoso teria sido agredido com violência. Ao chegar no local, os paramédicos encontraram a vítima ensanguentada. Vários procedimentos foram tomados, mas o idoso Sebastião Ferreira, de 71 anos, não resistiu e morreu. No momento em que a polícia colhia informações, um menor de 12 anos se apresentou como autor da agressão. Para defender a mãe, que estava sendo vítima de estupro, ele teria usado uma cadeira para atingir o idoso. Dona Marcelene Souza, ela toma remédio controlado e, segundo as informações da família, ela passa até de três dias dormindo. Aí ele se aproveitou da ocasião e cometeu o delito. Mas, ao ser levado à delegacia do menor, a versão dos fatos mudou. O adolescente se tornou testemunha do caso. Na verdade, quem agrediu o idoso foi o padraço dele, que flagrou primeiro a mulher sendo violentada. Ele estuprou uma senhora que estava dormindo sob efeito de remédios, tanto que ela não acordou durante o estupro. Ela foi encontrada no chão, desacordada, nua, e ele em cima dela. O padraço pegou uma cadeira, jogou nas pernas do idoso e ele caiu e bateu a cabeça. O idoso teria se levantado e reagido à agressão com uma faca, que também já foi apreendida. Em depoimento à polícia, o menor disse que, em dado momento da briga, o idoso começou a respirar com dificuldade. Os lábios ficaram roxos, ele perdeu as forças e caiu. Para a delegada, essas informações descrevem um ataque cardíaco, que será comprovado ou não, através do laudo cadavérico. O caso não está sendo conduzido como um homicídio. Por enquanto, os indícios apontam que houve reação a uma violência contra a mulher. Além da possibilidade da morte ter sido provocada por infarto, a delegada acrescenta que, como a cadeira acertou as pernas do idoso, não houve intenção de matar. Se foi só o ataque cardíaco, não há crime, houve uma morte natural e pronto. Se encerra, sim, eu peço arquivamento. Se houve a concursão, a gente prossegue o inquérito, mas o que a gente percebe é que não foi doloso, não foi intencional. Começaram dizendo que foi o adolescente, 12 anos, uma criança praticamente. Começaram dizendo que foi ele. Depois disseram que foi o padrasto dele. Agora já estão dizendo que foi ataque cardíaco. Vamos esperar o que vão dizer amanhã, né? Vamos esperar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL